E não foi tu que disse que eu era passado O celular era contato apagado Tu tá fazendo teu coração de ontário Tu sabe que eu sou seu love mais safado Tá espalhando que eu sou ruim de cama Mas ontem a noite saio com a perna bamba Tu não quer assumir que tu me ama Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? E não foi tu que disse que eu era passado O celular era contato apagado Tu tá fazendo teu coração de ontário Tu sabe que eu sou seu love mais safado Tá espalhando que eu sou ruim de cama Mas ontem a noite saio com a perna bamba Tu não quer assumir que tu me ama Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Se eu sou teu esquecido Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Como é que tu me chama pra fazer amor contigo? Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Oh Rosa, oh Rosa Mandei tom com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no gravo até sarei na hora E ela tá gravando e desgrava E ela tá gravando e desgrava Já faz tempo, oh oh Chegou o áudio Nem quando andei Nem quando andei de avião pela primeira vez 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 E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um lado que dizia Então volta pra mim E o ladrão levou o que era meu E o ladrão levou o que era meu A mistura desse paredão ligado Com meu copo de cachaça sempre tá errado O plano que eu tinha de te esquecer Acaba quando eu ligo pra você E aí, eu saio de mim E aí, não presta, valeu de novo Quebrando minha promessa Tô pagando Uber, tô chegando aí Pra fazer a mão, tô me iludir Tô pagando Uber, tô vindo te ver Mesmo sabendo que eu vou me arrepender Tô pagando Uber, tô chegando aí Pra fazer a mão, tô me iludir Tô pagando Uber, tô vindo te ver Mesmo sabendo que eu vou me arrepender A mistura desse paledão ligado com meu copo de cachaça sempre tá errado O plano que eu tinha de te esquecer, acaba quando eu ligo pra você E aí, eu saio de mim E aí, não presta, valeu de novo, quebrando minha promessa Tô pegando Uber, tô chegando aí, pra fazer amor, tô me iludir Tô pegando Uber, tô vindo te ver, mesmo sabendo que eu vou me arrepender Tô pegando Uber, tô chegando aí, pra fazer amor, tô me iludir Tô pegando Uber, tô vindo te ver, mesmo sabendo que eu vou me arrepender Tô pegando Uber, tô chegando aí, pra fazer amor, tô me iludir Tô pegando Uber, tô vindo te ver, mesmo sabendo que eu vou me arrepender Tô pegando Uber, tô chegando aí, pra fazer amor, tô me iludir Tô pegando Uber, tô vindo te ver, mesmo sabendo que eu vou me arrepender Tchau, 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 tchau Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Se inscreva no canal Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem a lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém irá eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem a lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém irá eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Vivia numa kitnet Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de imusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem? Essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olifaz E hoje eu beijo pra Paris No outro pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olifaz Vivia numa kitnet Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de imusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem? Essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olifaz Viajamos pra Paris No outro pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha Essa novinha E o lixo Tcha-tcha 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 Me liga que eu vou E é sempre a mesma coisa Toda sexta Ele te trocar pela cerveja Só desligar o celular E você com vontade de namorar Ai tu lembra de mim O tesouro dois que faz bem gostosinho Hoje é dia de remorar Pra aquele altar de te respeitar O teu contatinho furou O teu contatinho furou Mais arma pra ele e me chama que eu vou Mais arma pra ele e me chama que eu vou O teu contatinho furou O teu contatinho furou Mais arma pra ele e me chama que eu vou Mais arma pra ele e me chama que eu vou Ligou, pediu, chegou E é sempre a mesma coisa toda sexta Ele te trocar pela cerveja Só desligar o celular E você com vontade de namorar Aí tu lembra de mim O teu zero dois que faz bem gostosinho Hoje é dia de remoar Pra que ele é o cara e te respeitar O teu contatinho furou O teu contatinho furou Faz a vapa e ele me chama que eu vou Faz a vapa e ele me chama que eu vou O teu contatinho furou O teu contatinho furou Faz a vapa e ele me chama que eu vou Faz a vapa e ele me chama que eu vou Ligou, pediu, chegou Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido 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 Vá seguindo a sua vida né, já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado Vá seguindo a sua vida né, já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado Batei a saudade da sacanagem que na cama é Faz comigo, falando besteira no meu ouvido Tô só esperando você me ligar Fala pra mim onde é que cê tá Em meio de um segundo eu vou te encontrar Minha bebê, eu tô carenta sentada Te beijogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tá pra lá raba Tá pra lá raba, tá pra lá raba Minha bebê, eu tô carenta sentada Te beijogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tá pra lá raba Tá pra lá raba, tá pra lá raba Eu paguei a saudade da sacanagem Que na cama ela faz comigo, falando besteira no meu ouvido Tô só esperando você me ligar Fala pra mim onde é que cê tá Em meio de um segundo eu vou te encontrar Minha bebê, eu tô carenta sentada Te beijogando com carinha de malvada Tu vai tomar, 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 tá pra lá raba Tá pra lá raba, tá pra lá raba Minha bebê, eu tô carenta sentada Te beijogando com carinha de malvada Topa na rama Aumenta o som do paredão e bota, 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 bota pra fora Esse é a meia novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Jamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Aumenta esse paredão e bota, 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 boxeínio Paredão que eu vou botar querendo, chama na catraca Bota no talento, essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Chame a novinha pra dançar pis e não meito Paredão que eu vou botar querendo, chama na catraca Bota no talento, essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá E pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Bola bugia do cavaco, bola todo estourado, chama no doze do patrão Cuida, vem pegando, vem trabalhando, relaxa menino Eu fudei de você, te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou E olha como você me deixou Foi um cara legal, mas você me traiu Não vê dizer que não, pois meu amigo viu Você com outro cara Na festa, na praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Pode dar de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Pode dar de carteirinha E coração vagabundo Lembra o toca do carilhão Eu fudei de você, te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou E mesmo assim você me enganou E olha como você me deixou Foi um cara legal, mas você me traiu Não vê dizer que não, pois meu amigo viu Você com outro cara Na festa, na praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo, bandida de carteirinha E coração vagabundo Sabe por que não saiu da sua mente? É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho e me abunda Com Miguel Love doida a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo em me encontrar Assume lá que eu sou o pobre em mim Aqui tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Assume lá que eu sou o pobre em mim Aqui tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho por você Sabe por que não saiu da sua mente? É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho em meia rua Domingo é logo e doido a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo em me encontrar Assume lá que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Assume lá que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Assume lá que eu sou o problema que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Assume lá que eu sou, pobre minha que tu não quer resolver Sou eu que faço gostosinho com você 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 Olha a pegada aí viu, os corações apaixonados É na pegada do forró vou me declarar Menina eu te amo pra sempre, eu vou te amar Menina linda eu te amo Menina linda eu te quero Sem você não sei viver a cada dia, mas te quero É na pegada do forró não consigo ficar só Menina eu te amo pra sempre, eu vou te amar É na pegada do forró não consigo ficar só Menina eu te amo pra sempre, eu vou te amar Ao vivo Bora divulgar, bora balançar Menina eu te amo pra sempre, eu vou te amar Diz aí novinha, hoje vai rolar viu Diz aí novinha, hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar Eu quero é relaxar, tomar uma gelada, sair pra dançar Uma coisa eu vou dizer, que hoje é sexta-feira e eu quero é beber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar E diz aí qual vai ser Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Alô gatinha, diz aí viu Diz aí qual vai ser Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar Trabalho todo dia só pensando em beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu quero é relaxar, tomar uma gelada, sair pra dançar Uma coisa eu vou dizer, que hoje é sexta-feira e eu quero é beber A parra vai ser grande e o piseiro vai rolar E diz aí qual vai ser Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Vem! 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 Olha o balas, olha o swing! E vamos, 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 vamos agora Na pegada do piseiro ninguém pegar de fora Minha batida é envolvete e o piseiro é potente Pra dançar coladinho na cintura da morena Vem dançar comigo, pode vir novinha Hoje a noite vai ser boa E vem comigo, vem dançar Coeira levantar Hoje eu quero é barriar E vamos, 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 vamos agora Na pegada do piseiro ninguém pegar de fora E vamos, 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 vamos agora Na pegada do piseiro ninguém pegar de fora A batida é envolvete e o piseiro é potente Pra dançar coladinho na cintura da morena Vem dançar comigo, pode vir novinha Hoje a noite vai ser boa E vem comigo, vem dançar Pra poeira levantar Hoje eu quero é barriar Moração folheira É no passinho, é no passinho, é no passinho, é no passinho no porrom E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a porta É no passinho, é no passinho, é no passinho no porrom E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a porta É na pegada do porrom, todo mundo vai dançar Segura esse passinho pra galera agitar E o porrom é muito bom Porrom é jovem demais Quero ver você dançar na pegada do rapaz E o som é bem diferente O som é envolvente Deixa alucinado, quero ver o som ringado E vem dançar comigo que ninguém fica parado Vem assim, ó É no passinho, é no passinho, é no passinho no porrom E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a porta É no passinho, é no passinho, é no passinho no porrom E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a porta É no passinho, é no passinho, é no passinho no porrom É no passinho no porrom E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a porta É no passinho, é no passinho, é no passinho no porrom E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a porta É na pegada do porrom, todo mundo vai dançar E segue esse passinho pra galera agitar Porrom é muito bom, porrom é bom demais Quero ver você dançar na pegada do rapaz E o som é bem diferente, o som é envolvente Deixa alucinado, quero ver o som ringado E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a porta E vem dançar comigo, faz o chão, levanta a porta Barazão junte Barazão junte Barazão junte Barazão junte Música Mas a lapata de forró viu Bora divulgar Não deu valor, perdeu A fila andou, já deu Agora o pai da honra É raiva, ostentação Eu te avisei, mulher Para de confusão Se eu for, tu vai sofrer Virei fazer de novo Aquela transa no bojão Eu já estou pagando Já estou sofrendo Tudo que você aprontou Fui bebendo cabelo e na régua Tomando o gol de palco Olha que puta que pariu Colocou no nosso lugar Vai! Olha o pinceiro É diferente dos iguais É uma lapada de porra, menino Bora! Não deu valor, perdeu A fila andou, já deu Agora o pai da honra É raiva, ostentação Eu te avisei, mulher Para de confusão Seu puto vai sofrer Que nem fazer aquela nova Transa no colchão Eu estou pagando Estou sofrendo É tudo que você aprontou Estou sofrendo Bebendo Meu cabelo e na régua Tomando o gol de palco E puta que pariu Colocou o trono no meu lugar Bora! É pra tocar nos paredões Olha o balas, olha o swing! E vamos, 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 vamos agora Na pegada do piseiro Ninguém pega de fora E a batida é envolvete Eu fiz o epotete Pra dar seu coladinho Na cintura da morena Vem dançar comigo Pode vir novinha Hoje a noite vai ser bom Vem comigo, vem dançar Coeira levantar Hoje eu quero epa ria Oh, lapada Vem comigo, pior E vamos, 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 vamos agora Na pegada do piseiro Ninguém pega de fora E vamos, 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 vamos agora Na pegada do piseiro Ninguém pega de fora A batida é envolvete O piseiro é potente Pra dar seu coladinho Na cintura da morena Vem dançar comigo Pode vir novinha Hoje a noite vai ser boa Vem comigo, vem dançar Pra poeira levantar Hoje eu quero epa ria Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdi luz e sustos Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração A bravura em um coração A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdi luz e sustos Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços Um refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Ela se foi Como a noite se vai Como a noite se vai Perdi luz e sustos Não se ouvem mais Não se ouvem mais Não se ouvem mais Eles viverão Pra mudar o mundo Entrando e saindo De portas infinitas Já estão vazios Já estão vazios Conhecendo suas colônias Sabe os versos tolos Está difícil de ganhar Eles viverão Estão mudando o mundo Eles viverão Estão mudando o mundo Está difícil de ganhar Enquanto roubam o nosso ouro Tentamos encontrar A nova era 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 Tanto pelos lados Os antigos debateram Foram os deuses da Grécia Que nessa guerra se perderam Foram os homens que criaram A liberdade em pensamentos Sociólogos e filosofos Numa guerra contra o tempo Nós somos a sociedade E eles e os capitalistas Nos querem escravizados E nós a cada dia eu vou ria Quando roubam o nosso ouro Tentamos encontrar A nova era 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri